Como é triste viver nessas grades Sem ter o direito de ver o sol que ilumina o dia Hoje não tenho mais liberdade Matei a mulher que eu tanto amei porque me traía Horas amargas passo chorando Sempre pensando porque esta mulher foi assim proceder Todo seu erro quem paga sou eu Mas lá no céu pergunte a Deus Se não fui sincero para você Chega os domingos, dias e visita Hora maldita em que os amigos vêm visitar Junto com eles vem meu filhinho Me pede a benção é pelas grades vem me beijar Lágrimas rolam pelo meu rosto Quanto desgosto para um pai que tem coração Vendo chorar esta pobre criança Orton de mãe Que triste infância De ver seu pai aqui na prisão Parece verde em meu pensamento Todo momento maldiva a hora da nossa união Não suportando o sofrimento Peço a morte para livrar-me desta prisão Irá meu corpo para ser cultural E a minha alma irá só procurar Onde estiver Terá remorso ao me ver a seu lado E saberá se morri condenado Porque amei uma falsa mulher E saberá se morri condenado